Acredite se quiser, mas eu recebi um recado agora da parte de Deus pra você. Você que está angustiado, cabisbaixo, oprimido, sem esperança. Você que foi sacaneado nesses últimos dias. Está decepcionado, chorando, abatido, sem esperança. E muitas vezes quer fazer justiça com as próprias mãos. Deus manda te dizer, aqui é taivos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado na terra, serei exaltado entre as nações. O recado de Deus pra você nesse momento é, fique calado. Fique calada. Deus está trabalhando em teu favor. Ele vai enxugar todas as lágrimas dos seus olhos. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E está chegando o tempo de cantar na tua vida. Está chegando o tempo da alegria na tua vida. Espere mais um pouquinho e fique calado. Deixa Deus trabalhar. Amém. 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 Amém.